Choro, encanto, excitação, eu sinto a vida me chamar Esse não é mais meu lar, quero tudo alcançar Choro, encanto, excitação, sinto a vida me chamar Esse não é mais meu lar, quero tudo alcançar Vejo e posso ouvir, meu mundo agora eu vou criar Ver, sentir, tanta coisa nova descobrir Ser, tocar, cheiros, gostos, tudo alcançar Olhos, lábios, sonhos, medo, ouço a vida me chamar Sinto um anjo me abraçar, quero tudo alcançar Ver, sentir, tanta coisa nova descobrir Ser, tocar, cheiros, gostos, tudo alcançar Música Ver, ouvir, tanta coisa nova Tanta coisa nova pra sentir Ser, tocar, cheiros, gostos, tudo alcançar Tudo alcançar Alcançar Choro, encanto, excitação Eu sinto a vida me chamar Esse não é mais meu lar Quero tudo alcançar